Fala meus amigos e amigas, bem-vindos ao canal Sujo TV, quem fala com vocês Luiz Fernando E pessoal, estamos aqui hoje nesse vídeo para a parte 2 do nosso Mock Draft Para quem não acompanha, semana passada eu lancei a parte 1 do Mock Draft Que é a minha previsão para escolhas do Draft Fiz da primeira escolha até a 14ª, as escolhas de loteria A galera gostou pra caramba, agradeço a todo mundo que assistiu, todo mundo que viu Valeu demais E hoje estamos aqui para a parte 2, onde a gente vai analisar da posição 15 até a posição 30 Tentando fazer algum tipo de previsão, baseada principalmente na necessidade dos times Claro que pode surgir alguma surpresa durante o Draft Times escolherem jogadores extremamente aleatórios, como acontece em vários Drafts Mas aqui eu quero focar um pouco na necessidade do time e o jogador que melhor se encaixaria nessa necessidade Beleza? Então eu quero pedir para você deixar o like, já se inscrever aqui no canal E vamos começar, deixa eu só tomar uma água aqui E vamos lá Começando com a 15ª escolha que vai ser do Orlando Magic E para mim o Magic vai buscar substituir o BJ August O BJ August, na minha opinião, não vai ficar para essa próxima temporada no Orlando O que vai forçar o Orlando a ter que buscar um novo armador Tem o Markel Fultz, que provavelmente vai ser o titular Mas precisa de um reserva Eu acho que o Thelma Ledon Poderia ser uma bela opção para o time do Orlando Magic É um armador que tem um potencial muito grande Um armador bem atlético, rápido, inteligente Bom defensivamente, então ele ajudaria muito essa equipe do Orlando Principalmente vindo do banco Ou até concorrendo a posição com o Markel Fultz Então para mim o Orlando Magic vai de Thelma Ledon 16ª escolha Portland Trailblazers E para mim o Portland vai atrás de Garrafão O Portland já está muito bem com o Nurkic Um dos melhores pivôs da liga Então precisa de um complemento bom para ele O John Collins é um bom complemento Mas eu acredito que o Portland pode buscar algo melhor E eu acho que o Jalen Smith, o Power Forte Seria uma boa opção Seria uma boa ajuda para o Nurkic Ou até para complementar o plantel do Scott Brooks Que precisa de algumas posições Então eu acho que o Jalen Smith pode ser uma bela opção para o Portland 17ª escolha, Minnesota Timberwolves E eu acho que o Timberwolves pode tentar endereçar Uma possível Vale de 6º homem O Wolves que na minha opinião tem um starting 5 bem promissor Principalmente dependendo da escolha que fizer Que o Wolves tenha a primeira escolha geral Então eu acho que o Wolves pode buscar um jogador que seja uma segurança vindo do bando E eu acho que o Tarryl Terry Point Guard, famoso armador Pode ser esse cara Pode ser esse cara, tem esse potencial É um bom armador Não é top Mas é um armador que contribui Que tem um potencial grande Ele tem alguns outros nomes que também poderiam encaixar Mas eu acho que o Minnesota Timberwolves pode ir atrás desse jogador Mas na minha opinião o mais provável é o Wolves trocar essa 17ª escolha Para tentar subir e pegar um jogador um pouco melhor Mas contando com a 17ª escolha sendo do Wolves Acho que eles vão de Tarryl Terry 18ª escolha é Dallas Mavericks Bom, e o Dallas Na minha opinião tem que buscar jogador Para complementar o Porzingis O time do Dallas é um time que eu vejo com muito bons olhos Eu gosto muito desse time do Dallas Don, Titi, Porzingis, Seth Curry Tim Hardway Eu acho que é um bom time Só que precisa de peças em posições estratégicas Eu acho que a posição de pivô Pivôzão mesmo, center É uma posição que ainda está vaga E eu acho que o Vernon Curry Será a melhor opção para pivô disponível Para essa segunda metade do primeiro round Então eu acho que o Dallas provavelmente vai de Vernon Curry Seria muito interessante Dar uma aumentada nas opções para pivô Nesse time do Dallas Que vai ajudar com certeza esse time a melhorar Dar um up para a próxima temporada 19ª escolha é Brooklyn Nets E o Brooklyn Nets é muito difícil você prever o que o Brooklyn Nets vai querer Porque por nome Esse time do Nets é bem completo Tem o Curry Irving Kevin Durant Os dois vão jogar essa próxima temporada Leandro Jordan Spencer de Weedy Que até o momento vai permanecer no time do Portland Então é um time que tem boas opções É um time bem montado Então eu acho que o Nets tem que buscar Fortalecer lacunas Eu acho que um reserva para o Kevin Durant seria interessante E o melhor Small Ford disponível nessa segunda parte do primeiro round Vai ser o Sajik Bey Vai ser o Sajik Bey Ele não é um Small Ford que particularmente eu gosto muito Ele não tem um estilo que me agrada Ele não tem um diferencial que eu falo Uou Esse pode ser o cara Mas ele é útil Ele pode ser útil Ele é um jogador jovem Então se bem lapidado Pode render Pode vir a ser um bom jogador E eu acho que o Nets precisa Ter uma segurança maior Com o Kevin Durant O Kevin Durant já não é nenhum menino Então você não pode ficar forçando Tanto o Kevin Durant a jogar tantos minutos assim Eu acho que seria um erro Fazer isso principalmente na temporada regular Nos playoffs deixa Playoffs é um campeonato à parte Mas na temporada regular eu não acho legal ficar forçando tanto o Kevin Durant Então eu acho que ter um bom step para ele Vai ser interessante 20ª escolha é Miami Heat O Miami Heat é um time complicado De você ficar pensando no que o Miami vai querer Que é um time tão completinho O time acabou de chegar na final Surpreendendo todo mundo Mas acho que sei lá Acho que o Miami vai pelo talento melhor disponível E eu acho que o Therese Maxey é uma boa opção Um shooting guard para vir em banco Substituindo talvez um Tyler Hero Que a tendência é o Tyler Hero virar titular dessa equipe Então acho que o Therese pode ser uma boa opção Uma boa opção Não é o melhor jogador que vai estar disponível Mas dentro da necessidade e talento disponível Acho que é o melhor que o Miami pode conseguir achar 20ª escolha é Philadelphia Seven Sixers Essa é uma escolha que eu estou muito ansioso Porque na minha opinião o Sixers vai ter oportunidade De escolher um dos meus jogadores favoritos desse draft Que é o point guard Nicomanion O Nicomanion a galera tem medo de escolher Porque primeiro fisicamente ele é bem abaixo Ele é um jogador muito magro Tem análise dele aqui no canal inclusive É um jogador muito magro É italiano, então já tem aquele negócio de ser europeu Ainda tem preconceito com o jogador europeu Isso é óbvio Seria hipocrisia Eu ia falar que não tem Tem sim Tem muito preconceito ainda Mas o Nicomanion tem muitas características Que encaixam com esse jogo Do Sixers Primeiramente ele é um armador muito inteligente Ele é um armador que tem um bom arremesso para 3 pontos Um excelente arremesso para 3 pontos Inclusive Isso tem uma coisa que esse tipo do Sixers precisa É de arremessadores Tudo indica que eles vão realmente tirar o Ben Simmons de armador Particularmente acho um erro Absurdo tirar o Ben Simmons Porque você pega o cara Molda o cara para ser armador Faz ele ser um dos melhores playmakers da NBA Na minha opinião o Ben Simmons está nesse nível E depois você tira ele e volta ele para o garrafão Para mim é um nível muito grande E parece que infelizmente é a tendência do Sixers Então tendo isso Eu tive habilidade de armadores E o Nicomanion Vejo como uma boa opção Para esse time do Sixers Eu tenho certeza que muitos torcedores do Sixers Gostarão de ter os serviços dele Nicomanion Em seu elenco 22ª escolha é Denver Nuggets E para mim o Nuggets vai tentar suprir a ausência do Paul Millsap A tendência é o Paul Millsap não renovar Com o Denver Nuggets Na verdade o Denver Nuggets não renovar com o Paul Millsap É um jogador mais velho O salário já é alto E o Denver eu acho que não vai querer arcar com um salário tão grande De um jogador que já está na sua curva decrescente Então eu acho que o Denver Nuggets vai buscar um Paul Millsap E o Jamie McDaniels é uma boa opção É um Paul Millsap bom Não é top Mas é um Paul Millsap que tem até algumas semelhanças com o Paul Millsap Em questão do jogo Gosto do Jamie McDaniels principalmente defendendo Ele defende muito bem E defesa para esse garrafão do Denver é muito importante Até porque o Yokite não é um grande defensor Ofensivamente ele é maravilhoso Mas defendendo ele não é tão bom assim Então eu acho que ter um power forward defensivo é muito importante Para esse esquema do Denver funcionar E o Jamie McDaniels pode ser esse cara 23ª escolha Utah Jazz Cara, Utah Jazz para mim vai de armador Para mim vai de armador mesmo Tem do Mike Conley Mike Conley não é mais nenhum menino E o time do Utah precisa pensar no futuro Principalmente por contar com o Donovan Mitchell Que é um jogador muito jovem Que tem tudo para se tornar um dos melhores jogadores da NBA no futuro Então ter um armador jovem Jogando com o Donovan Mitchell agora É muito importante E eu acho que o RJ Hampson é uma boa opção É um jogador que já tem muita gente querendo É RJ Hampson Eu falei o nome dele errado Diz de passagem Tem muita gente buscando ele Muitos já se falaram de Oklahoma De Boston querendo ele De alguns times até querendo subir no draft Para pegar ele Mas eu acho que ele não vai sair muito nessa faixa de escolha Acho que ele vai ficar lá entre a 20ª e 25ª escolha E eu acho que o Utah tem grandes chances de pegar ele É um armador que eu gosto Não é um dos meus armadores favoritos Mas é um armador que a galera está gostando muito E que o Utah já mostrou um certo interesse Assim como outras equipes Então eu acho que o RJ Hampson Vai ser a 23ª escolha 24ª escolha Milwaukee Bucks E o Bucks também é muito complicado É o Bucks Estou bebendo água pra caramba Estou parecendo o Kunt Deixa aqui nos comentários Quem acompanha a Batalha da Aldeia Muito bom inclusive Para quem gosta da cultura do Hip Hop Para quem gosta de Rap Acompanha a Batalha da Aldeia E o Kunt ele bebe água pra caramba Ele é rapper Ele batalha Toda hora ele fica bebendo água Voltando Milwaukee Bucks Ele já está no quarto de escolha O Bucks pra mim Acho que não vai apostar tanto assim No Brooklox nessa próxima temporada Então a vaga de pivô vai estar livre Então eu acho que o Bucks tem muitas chances De buscar um pivô nesse draft E eu acho que o nome desse cara é difícil Vou usar minha colinha Que o Alexei Pocusevski Pocujetski Alexei Pocujetski É uma boa opção Eu vi um compilado dele Ele é um pivô bom Vem do basquete europeu Então ele tem uns fundamentos muito bem trabalhados E é muito interessante ter um pivô assim No seu elenco O Pacers fez uma aposta parecida No último draft Com o Gaugan Bitazzi Que eu gosto muito ainda Acho que deve ter mais minutos ainda Nesse time do Pacers Então eu acho que seria interessante o Bucks Buscar um pivô Pra complementar o elenco Pra testar Às vezes ele pode ser um bom encaixe Nesse time do Bucks Que vai precisar se mostrar Vai ter que se pôr à prova Nessa próxima temporada Então eu acho que o Alexei Pode ser uma boa opção 25ª escolha O Oklahoma City Thunder O meu Oklahoma Como é que não sabe Seja um servidor do Oklahoma Acho que ficou bem nítido Nesse grito Extremamente Másculo Que eu dei aqui agora E pro meu Oklahoma Ele vai de point guard E vai de Trey Jones Eu gosto muito do Trey Jones Muito mesmo Principalmente por ele ser um armador Unselfish Um armador que Põe o time À frente dele E eu acho que é isso Que o Oklahoma precisa O Oklahoma Tá nesse processo de reconstrução ainda Foi uma grata surpresa Nessa última temporada Chegando a um jogo 7 Contra o Houston Rockets Um time que Tem muito mais talento Muito mais talento Do que o time do Oklahoma E eu acho que o Oklahoma Vai buscar o Trey Jones Tudo indica na minha opinião Que o Chris Paul Não vai ficar no Oklahoma Tem muita troca Circulando no nome dele Muita troca grande Então Acho difícil Difícil O Oklahoma conseguir manter O Chris Paul Até porque tem alguns Mercados muito sedutores Para o Chris Paul Troca Nova York Los Angeles Tá buscando ele E querendo ou não O Oklahoma Ainda tá bem abaixo Desses dois mercados Então Eu acho que seria interessante O Oklahoma Buscar um armador E um armador Com muita experiência universitária O Trey Jones Armador de Duke Teve Tem análise dele Aqui no canal Inclusive Dá uma conferida A análise dele Ficou muito boa Muito boa mesmo Foi muito pedido Muita gente pediu O Trey Jones Para se analisar A análise dele O Trey Jones É um armador muito bom Muito bom mesmo É um dos meus armadores Favoristas desse draft É um armador pensante É um armador que tem Os fundamentos muito bem Treinados Calibrados Tem um bom arremesso É um jogador Que não procura Ter estatísticas tão altas É um armador Que joga realmente Para o time E um jogador desse Agrega muito no elenco Então Eu queria muito O Oklahoma Escolher esse Trey Jones Lá de 10ª 5ª escolha 26ª escolha Botão Celtics E como eu acho Como eu já disse É que o Celtics Tem que priorizar Garrafão nesse draft Tem que ter jogadores Garrafão nesse time Para conseguir Suprir Essa falta Que o time do Celtics Tem Celtics também Precisa de small forward Mas eu ainda Bato na tecla De que o Celtics Precisa ter um garrafão Forte E eu acho Que o Celtics Tem a grande chance De pegar um dos melhores Power forwards Desse draft Que é o Daniel Otoro Não acho Que o Daniel Otoro Vai sair antes Não acho Sinceramente Acho que os times Tem outras preferências Em vez dele Até porque Ele é um jogador Meio cru Mas ofensivamente Ele tem muitas coisas Que se encaixam Com esse time do Celtics Principalmente O seu trabalho De pick and roll Ele tem um pick and roll bom E o Campbell Walker Gosta muito De jogar com o pivô Com o pick and roll forte Então acho que o Daniel Otoro Seria um belo encaixe Pro cima dos Celtics 27ª escolha New York Knicks E cara A partir da 25ª escolha Eu acho que os times Vão mais No que está disponível Fala Tá Esse jogador é bom Vou pegar ele Isso aqui Dessa linha Acho Que o Knicks Vai de shooting guard Vai de James Ramsey Que é um bom shooting guard É um shooting guard Que a galera gosta muito O shooting guard Que tem belos highlights Dá uma olhada depois Vocês vão gostar muito E eu acho que o Knicks Vai de shooting guard O fundamental ele é Que é bom pra ter Uma rotação boa Com o RJ Barrett Acho que seria interessante O Knicks pegar Um shooting guard Como o Daniel Otoro 28ª escolha Los Angeles Lakers E o Lakers Tem a chance De pegar Um dos grandes Fenômenos Desse draft Fenômenos alternativos Fenômenos cult Que todo draft Tem um jogador Que é um fenômeno cult Nesse draft Pra mim tem dois Que é o O Knick O'Manion Que pra mim é o maior É o maior fenômeno cult A galera Alternativa Adora o Knick O'Manion E o outro pra mim É o Leandro Balmario Shooting guard da Argentina Seria muito legal Ver ele É uma posição que o Lakers Precisa O Lakers precisa De bons chutadores E o Leandro Balmario É um bom chutador Na minha opinião É um bom Shooting guard E seria legal Ver ele no Lakers O Lakers Que já apostou No Alex Caruso E na minha opinião Deu certo Foi uma boa aposta Ter o Caruso No seu elenco Acho que pode dar certo Também com o Leandro Balmario 29ª escolha Toronto Raptors E eu acho que o Raptors Vai de Devon Dodson Armador Provavelmente O Toronto Não vai conseguir Renovar com o Fred Van Vliet É só precisam Então Eles precisam De um step Pro Kyle Lowry Eu acho que o Devon Dodson Pode ser esse cara O Knick O'Manion É um treinador maravilhoso Ele consegue Tirar o máximo De jogadores Que a galera Não tem tanta confiança Então eu acho que ele pode fazer Um belo trabalho Ter o Devon Dodson Em seu elenco E pra finalizar 30ª escolha Escolha de número 30 Boston Celtics De novo Celtics Que tem como característica Ter muitas escolhas No Strix E eu acho que o Celtics Vai de Josh Green Pra mim Ele é o Dos nomes Ele é o Único Último jogador Que tem nível De sair no primeiro round Os outros São todos Abaixo disso Então eu acho que vai de Josh Green Vai ser interessante Provavelmente ele vai Botar ele na de league O Celtics tem essa cultura também De preparar O jogador na de league Depois puxar Mas o Josh Green Tá É uma boa opção Seria legal É o melhor jogador Que vai estar disponível aí Considerando o lógico Sem ser a surpresa Em previsível A gente não consegue analisar A gente não consegue analisar Os fatos E a galera não faz Josh Green É um bom nome Pra fechar Esse top 30 do draft E aí O que você achou Desse mock draft Finalizamos Já como eu disse Eu não vou fazer mock draft No segundo round Porque eu acho que não tem necessidade Muitas pessoas nem assistem E o que sai de bom No segundo round É surpresa Então Esse mock draft Do Switch TV Está finalizado Quero saber a opinião de vocês O que vocês acharam Concordam Discordam Deixa tudo aqui nos comentários Que eu quero muito saber Galera Não se esqueçam De compartilhar o vídeo Com seus amigos De deixar o like De se inscrever no canal Se vocês ainda não forem inscritos Dá uma olhada aqui Na nossa descrição Que está o link Do nosso podcast Inclusive eu postei Um episódio de podcast Aqui no Youtube Eu vou começar a fazer isso Toda semana eu vou postar Um episódio de podcast Aqui no Youtube Para vocês escutarem Mas o legal É que vocês assinarem Estamos no Spotify Google Podcast Anchor Estamos em todas as plataformas Então você Seguindo a gente Seguindo o podcast Nessas plataformas Você vai ter acesso A seus episódios Quando eles saiam De primeira Na íntegra Então Recomendo muito E também está o link Da My Team Store A loja parceira Aqui no canal Tem um pãozinho De desconto Maneira Então dá uma conferida Vocês vão gostar bastante E no mais é isso Excelente semana a todos E ó Tchau